Aos membros da Igreja e a todos os que me ouvem, lanço o desafio de que, ao desempenharem o papel para o qual foram chamados, jamais percam de vista a totalidade do majestoso e maravilhoso quadro do propósito desta dispensação da plenitude dos tempos. Teçam bem seu fio, por menor que seja, nessa grandiosa tapeçaria cujo padrão foi revelado a nós pelo próprio Deus Altíssimo. Elevem o estandarte sob o qual marchamos. Sejam dirigentes, verdadeiros, virtuosos e fiéis para que não haja falha nesse pendão. Estamos eu e o Senhor, minha vida, a tecer. Mas dos fios à cor, cabe a Ele escolher. Quando a dor Ele tece, não me vem logo à mente que Ele o todo conhece, e eu uma parte somente. Tão vital é o fio escuro na mão do hábil tecelão quanto o de prata e o de ouro no seu planejado padrão. Só quando o tia se calar e a lançadeira silenciar, Deus o quadro vai mostrar e Suas razões explicar. Amém.